Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne Active, então, bora pro vídeo. O Active é fabricado pela Verne e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 3 de janeiro de 2018 e o link da pré-venda está aqui na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4. O PPI é 401. O processador dele é o Helio P25, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6. A GPU é a Marit 880 MP2. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony, frontal pela Verne. A traseira possui 16 megapixels, a frontal 8. Vale lembrar que a traseira é a 1080p a 30 fps e somente ela possui o flash. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 128, expansível até 128. Ele é dual chip, possui Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e A-GPS e GLONS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui uma capacidade de 4.200 mAh, fabricada pela Verne, com uma entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em Kevlar e metal, alto fonte na parte de baixo, disponível somente na cor preta e um peso de 139 gramas. Vale lembrar que ele possui a certificação IP68, que atrasa que é a prova d'água e a prova de poeira também. Chegamos então a parte do preço prós e contras. Ele está sendo encontrado por R$ 930 nos links da descrição e do primeiro comentário do vídeo. O primeiro prós ficou na resistência, além de ter a IP68, que atrasa que é a prova d'água e poeira, ele tem o corpo feito em Kevlar, que ajuda a absorver os impactos e proteger a tela e também os componentes internos. Seu processador é o IP25C, um processador tanto para quem vai jogar, quanto para quem vai usar apenas o celular para aplicativos como WhatsApp, Facebook, essas coisas não vai te deixar na mão. Sua tela, geralmente celulares dessa categoria de resistência, tem a tela com um pouco menos de resolução, mas esse não, manteve 1080p IPS com Gorilla Glass 4. Armazenamento, como eu vivo falando, 64GB para um usuário de aplicativos, filmes e músicas é mais do que o suficiente, vai te deixar bem satisfeito. O único contra que não é tão contra ficou na sua bateria e eu já explico o porquê. Essa categoria de celulares costuma ter umas baterias bem parrudas e 4.000 mAh é o começo, é a entrada dessa categoria, eu acho que a Verne poderia ter abusado um pouco mais, ter colocado 5.000 ou 6.000 mAh nesse celular, mas 4.000 também vai te super legal. Mas isso que não decide é você, você comprar esse celular? Responde aqui no card, nos comentários e vai lembrar que o link para comprar ele vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário do vídeo. Então foi isso, se você curtiu o preview do Verne Active, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. E vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook onde dou cupons de desconto, também tiro dúvidas sobre celulares, o link vai estar na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.